Se você tomar um copo, eu toco Pode ser Boa noite, meus amigos Final do campeonato do patente em homenagem ao Lúcio Peri Nosso grande amigo que faleceu, infelizmente Vamos fazer a final do campeonato, portuguesa versus Vila Diva Os dois times estão tirando foto, chegaram na final Vai começar daqui a pouco o quarteto portuguesa e Vila Diva Estamos todos entre amigos Grande final, pessoal Clube patente, clube de tradição Do seu Mario japonês Muitas pessoas lembram dele Hoje já não está mais entre nós Mas é um clube respeitado Doze do sete de mil De mil oitocentos De mil novecentos e oitenta e um CDC patente Mil novecentos e oitenta e um Se é o baicão ou não tem, é que é comum Pode ser Pode, pode ser Vamos lá, gente Vai começar a grande final Vila Diva versus portuguesa Marcão, Batoré, William, Tupã Representando a portuguesa Carola, Marcelinho, Lucas e a Dilson Representando Vila Diva Grande final, pessoal Começou o jogo Marcão soltou o balinho A gente vai fazendo o que pode aqui Marcão vai jogar Eu não vou pedir para os jogadores Se movimentar Porque é complicado A gente vai fazendo o que pode Boa tarde, Gustavo E aí, Luiz Beleza? Aí, Sidney Tomar caipirinha no copo do Palmeiras É um prazer Tranquilo, meu amigo Você gostou, né? Boa tarde, Wagner Edu Boa tarde, meu amigo Carola vai na rafada Mateu Trocada de bola do Carola Saiu o balinho Veio para o canto Eu sou corintiano Tomei caipirinha no copo do Palmeiras Mas faz parte, né? A Bocha faz isso Ah, tiozão Beleza Um dia eu vou fazer você Tomar caipirinha no copo do Corinthians também Fica tranquilo Grande bola, hein? Bela bola do Marcelinho Saiu da tábua Vale o troféu A decisão aqui Portuguesa e Vila Diva Ô, Dão Um abraço, meu amigo É, isso aí, Sidney Aí, Douglas Já já começa o Coringão O Brasil Sidney Assiste o jogo do Coringão aí Quando o Coringão joga Para todo mundo Ganhando ou perdendo O Corinthians é o maior de todos Marcão É o que tá mexendo o saco aqui Jogou bem o Marcão A bola volta Perfeita a bola do Marcão Fez o ponto A cancha aqui devolve um pouquinho O pessoal tá usando o recurso aí É isso aí Abraço, Marcos Carlão, obrigado Meu pai, como não tem vacilo Não tem? Não tem Cadê? Meu pai foi embora? Cadê meu pai? Ah, tá aqui, ó Ah, tá ali Chama ele Pra tomar um copo Ô, pai Eu tô filmando, Tom Eu acho que se trabalhar uma bola aqui Também é jogo, viu? Ah, toma Não é, Lu? Porque, ó Creminho, Lucas Estou dando a jogada Não deve passar Vou vim mais pra cá Pra filmar pra vocês Aí sim, tiozão Beleza, Sidney Tamo junto, meu amigo Você torce pro Coringão Eu torço pro Palmeiras Carola jogou Pegou na bola Não fez o pão O Marcelinho tem uma bola Já tá com a bola na mão lá, ó Pra jogar Vai executar a jogada Tudo pode acontecer, pessoal Vamos lá Jogou bem A portuguesa tem duas bolas na mão Pode fazer seis pontos Como diz meu amigo Luiz Carlos Tudo pode acontecer Valdemir Obrigado, meu amigo É isso aí, Luiz Luiz e você Tudo Fala suas frases aí Pra mim poder Poder executar aqui Você que é o narrador oficial Você e o Marcão Hoje eu tô quebrando o galho, hein É final, Serginho Valdir e portuguesa Batoré na bola Virou Virou pra fazer dois A bola saiu aberta Quatro pontos da Lusa Quatro pontos da Lusa Boa tarde Ô, boy Beleza, boy Você tá em Apucarana, meu amigo Ô, boy Ih, ai, ai, ai O Batoré Fez seis, ó O Batoré jogou ali E fez O Lucas Errou tudo e fez seis Faz parte do jogo O jogo é assim mesmo Luiz Esporte TV A bocha feita pra você Vamos lá Portuguesa seis Vila Diva zero Batoré jogou uma bola espírita ali Fez seis pontos E aí, Marcelo Vai Corinthians Corinthians Joga com cinco Joga com cinco Que horas, Felipe? Tá filmando, cara Cuidado, meu Eu tô filmando mesmo Calma, mano Vamos lá Vem firme Luiz Esporte TV Trazendo a bocha pra você É isso aí, Luiz Tô aqui te substituindo, Galo E eu também tô Meu pai tá aqui do lado Lucas vai na bola Bateu Passou o tiro Portuguesa seis Vila Diva zero Serginho, não brinca com essas coisas Lucas bateu Passou mais longe Ele tem que jogar Pelo jeito A Lusa tá Praticamente com a mão na taça aí Nessa jogada aí Seis a zero Mas O negócio tá feio ali Pro Vila Diva A Dilson bateu Olha lá O que ele aprontou Montou com a bola Mudou tudo o jogo Tá vendo? Vai brigar agora Serginho mandou um abraço Serginho Galera mandou um louco Sabe, o louco é o meu louco Boa tarde, Carlão Manda um abraço pra minha avó E pra minha tia Um abraço pra você também Já mandei Luiz Ele tá aqui Mandei um abração pra ele O creminho pegou um tiro O espírita lá Apertou Podia Terminar o campeonato Nessa jogada O creminho pegou um tiro E Consertou a casa lá O Ilha virou Pegou meia bola Ficou com o ponto Jogou muito bem a bola o Ilha Ficou com o ponto Usou no meio conversar Portuguesa já saiu com 6x0 E E tá com vantagem de bola Pode abrir uma diferença Considerável nessa jogada aí É isso aí, Serginho Pessoal Quero agradecer aqui o trabalho que o Luiz Vem fazendo, né Pela Bocha Isso é muito importante Vamos inscrever no canal dele aí Pra ver se a gente consegue Os mil inscritos pro YouTube Pra ele ter mais condições de proporcionar um evento melhor A filmagem Tudo pra nosso esporte que é muito importante Vamos, Luz Vamos, Luz Vamos, Hernani Abraço, meu amigo Hernani acompanhando aí Amante da Bocha Creminho virou Jogou bem Fez o jogo Fez o ponto Fez o jogo Vamos ver o que o William vai fazer Tudo pode acontecer Canal Luiz Esportes TV O canal da Bocha Olha lá Portuguesa tem duas bolas na mão Mas o ponto É do Vila Diva Esse é meu O seu é o outro É você Você que tá pegando o meu Vou por aqui, ó Amanhã Bate fundo no Ipiranga A partir das 14 Todos convidados É isso aí, Lu Meu sócio Tupã jogou Pegou a preta Não jogou muito bem Ficou o ponto branco Vamos ver como é que eles vão Executar a jogada ali A portuguesa tem uma bola na mão E o ponto é branco Eu não sei se a bola é do Tupã ou do Ilha Mas tá uma jogada perigosa ali Porque É Joel, um abração Beijão, tia Erleide Beijo, tio Walter Minha família aí assistindo De São Carlos, de São Paulo Meu tio, minha tia Tamo junto Um ponto do Vila Diva Portuguesa 6 Vila Diva 2 Próxima jogada Vamos diminuir o zoom aqui Que vem pra cá Olha aqui, tia Tio Olha quem tá aqui do meu lado Tem muita?", tia Acho que a �ora Tio Cheguei agora 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 Sábado, não tem almoço, tudo. Marcelinho jogou, bela bocha do Marcelinho. Ademir, boa noite, Ademir. Batoré, trocada de bola. Beleza, Joel? Qualquer coisa você me avisa aí. Se precisar melhorar, você me fala. Você e o Luiz é o rei das lives. Eu só tô tentando ajudar aqui. O Marcão jogou a ponto. O Marcão tem uma mão muito boa pra pontear, ó. O Marcão tá sempre jogando perto do Balinho. Carola vai na batida. Carola bateu. Colou bem, o Balinho saiu, a bola preta acompanhou. Colou no Balinho a preta. Tá ruim pro Vila Diva de novo. O jogo tá puxando pro Vila Diva. Pra portuguesa. Qualquer lado. Qualquer lado. Aqui, aqui. É, Serginho. Vai ajudando as frases aí. Vai inventando. Carola vai jogar a última bola. Tá ruim a jogada pro Vila Diva. Carola jogou por cima da mão. Jogou por cima da mão. Jogou bem, só que a bola voltou lá atrás. Por cima da mão. Fala, Peru. Boa noite. Carola jogou a bola por cima da mão. Ela voltou ali, ó. Então é difícil jogar na tábua, né? Boa noite, Marcelo. Tudo de bom, meu amigo? Um abraço. Beleza, beleza. Um beijo também. Tá bom. Eu tava perguntando pra ele profundar. Eu não achei. Mas é dentro do Califórnia. É, só pegou lá. Mas eu passei o Califórnia pra virar. Batoré jogou. Batoré tá iluminado hoje. Batoca, tá que tá. Tá jogando bem e merece, né? Batoré, nosso amigo, parceiro. Marcão da Lusa. Marcão vai jogar pra seis. Jogou bem. Jogou muito bem o Marcão. Seis pontos da Portuguesa. Doze a dois. Portuguesa, doze. Vila Diva, dois. Ficou ruim pro Vila Diva. Portuguesa distanciou bastante. Tupã jogou balinho. Tupã jogou. Muito boa bola. Provavelmente o Lucas vai pro tiro. Lucas vai atirar. Vai atirar. Bateu, passou. Lucas errou a bola. Olha lá. Louquinha tá mal hoje. Não tá bem. Vila Diva tá com a mão na taça aí. O Creminho acho que vai na bola. Vai no balinho. O Creminho foi no balinho e pegou. Tá jogando muito o Creminho. Com duas bolas ele conseguiu se virar. O Lucas, infelizmente, não tá bem. É, você tem que jogar, ó. Pois é, Hernani. Eu só tô filmando. Eu posso tomar caipirinha. Não tô jogando hoje. É isso aí, Luiz. Depois você foi no seu canal. No nosso canal, né? O Creminho jogou muito bem. Trombona de trás. Se o Ilha pôr as duas bolas, a portuguesa é campeã. Se o Ilha colocar as duas, a portuguesa consagra campeã. Jogou bem a bola. Tem força. Já tem duas bolas. Quatro pontos da... Pensei que não ia chegar, né? Quatro pontos da portuguesa. Se colocar outra, a portuguesa é campeã do torneio do Lúcio. Uma homenagem. Vamos lá. O Ilha jogou pra ganhar. Se chegar, é campeão. Não chegou. 16x2 pra portuguesa. Ô, João. Torvetinho bom. Com certeza. Vai tá aberto aí, João. Nós vamos aí, hein? Tomar torvete. Viu, Ilha? Tá na hora de virar, ó. Não, eu vou rasgando. Você falou que era final. É final, ué. É final. Tá aqui, ó. Não tava sabendo nem que era final. Tá filmado aqui tudo o que você tá fazendo.